Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 5 de agosto de 2013. Inauguração da segunda etapa da faixa exclusiva para ônibus no corredor Norte-Sul gera congestionamentos. O segundo trecho da faixa exclusiva para ônibus neste corredor, que engloba a avenida 23 de maio, Rubem Berta, professor Ascendino Reis, Moreira Guimarães, Washington Luiz e jornalista Roberto Marinho, tem pouco mais de 10 quilômetros de extensão. A exclusividade para o transporte coletivo na nova faixa vale de segunda a sexta-feira, em ambos os sentidos, das seis da manhã às dez da noite. Neste trecho circulam, segundo a prefeitura, 46 linhas de ônibus. Hoje, na abertura, houve lentidão acima da média, segundo a CET. Por enquanto, os motoristas que invadirem as faixas serão apenas orientados e não serão multados. Uma terceira fase do corredor deve entrar em operação na segunda-feira da semana que vem. Falha afeta a circulação de trens da linha 5 Vermelha do metrô. Segundo a companhia, um descarrilhamento de rodas de um trem ocorreu às 11h53 da manhã, perto da estação Barra Funda. Os passageiros tiveram que ser retirados pela passarela de emergência. O problema afeta também a linha 1 Azul e 2 Verde. E os trens circulam em velocidade reduzida e maior tempo de parada. Há muita fila em algumas estações e não há previsão para a normalização da situação. Manifestantes continuam acampados em frente ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, em protesto contra o governador do Estado, Geraldo Alckmin. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 30 pessoas estão no local desde a noite de sexta-feira. A mobilização, chamada de Ocupa Alckmin, foi organizada pelas redes sociais. As barracas estão montadas em frente ao portão de visitantes do Palácio, que fica na Avenida Morumbi, zona sul da capital. O grupo protesta contra o governador do Estado e pede esclarecimentos sobre a suposta formação de cartel nas licitações do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Os manifestantes não têm previsão para deixar o local. A PM disse que monitora a ocupação que segue sem violência. E o Museu Ipiranga é fechado para reforma. O museu foi fechado ontem e não há data para reabertura. De acordo com a diretoria da instituição, vistorias técnicas mostraram a necessidade de uma reforma ampla, que garanta a segurança e proteção do acervo e também dos visitantes do museu. A reforma do prédio, construído no século XIX, já estava prevista, mas teve que ser acelerada após uma vistoria feita na sexta-feira. O Museu do Ipiranga é um dos mais visitados de São Paulo, com um movimento diário de 3 mil pessoas. O acervo da instituição é composto de 150 mil peças, entre imobiliário, roupas e lembranças da família imperial. E o tempo segue firme e quente nos próximos dias. Vamos aos detalhes da previsão para o Estado de São Paulo com Tássia Sena. O calorão da semana passada continua em todo o Estado, mas com temperaturas mais amenas. O tempo segue firme nesta terça-feira em todas as regiões paulistas. No interior, sol forte e calor com baixa umidade relativa do ar, máxima de 31 graus em Ribeirão Preto. Já na faixa leste, o vento que sopra do mar forma nuvens na região, mas não deve chover. A máxima não passa dos 26 graus em São José dos Campos. Amanhã na capital, sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 13, máxima de 28 graus. Na quarta-feira, sol também aparece entre nuvens, máxima de 27. E na quinta, o sol continua e não chove. Mínima de 15, máxima também de 27 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! E a seguir, música! Alicia Keys anuncia shows em São Paulo. Você gostaria de trabalhar como auxiliar administrativo no Detran de São Paulo? Então, atenção para esta notícia. O Detran de São Paulo vai abrir inscrições para selecionar 600 pessoas para trabalharem nas suas áreas administrativas. Informe-se sobre esta oportunidade de emprego. Entre na internet agora e reserve o seu lugar na palestra informativa gratuita promovida pelo Instituto Marconi. Anote o endereço www.institutomarconi.com.br. As inscrições estarão abertas a homens e mulheres com mais de 18 anos. Os salários iniciais são de R$ 1.800,00 para quem tem o segundo grau e de R$ 4.500,00 para quem tem curso superior. Aproveite esta oportunidade. Informe-se, entre na internet e reserve o seu lugar na palestra informativa. É GATIS. Anote www.institutomarconi.com.br. Retrato de um bairro. Fotógrafa mostra em painel quem são os moradores e os locais marcantes da Barra Funda. A marca de tiro é de um tempo em que viver na Barra Funda, na Zona Oeste, dava medo. Muito perigosa. Onde os moradores antigos não deixavam com que viesse a prosperidade e a nova informação, entendeu? Que iriam viver no passado. Antônio é dono do Bar Duval. O ex-sindicalista de Jundiaí veio para cá há 25 anos para investir no comércio. Foi um dos primeiros a revitalizar a área. A antiga farmácia hoje é um dos bares mais visitados. Se antes a região era conhecida pelo samba, hoje o rock do Bar Duval também chama a atenção. Hoje esquecemos um pouquinho do Bixiga, Vila Madalena. Hoje a Coquiluche, ou podemos dizer isso ou não, não sei. Mas a Barra Funda, todos os ódios de todos os investidores estão voltados para cá. Ele foi surpreendido nas últimas semanas com um convite inusitado. Ser fotografado para uma exposição ao ar livre. Você é uma peça fundamental, né? Falei, bom, então vamos lá. Olha a foto dele aí. Aí sim, hein? Durante um mês, Bia Ferrer percorreu as ruas da Barra Funda em horários e locais diferentes. Em busca de pessoas, de personagens que pudessem mostrar a diferença de estilos. A homenagem ao bairro rendeu 200 fotos. Geralmente eu chego no lugar, fico um pouco para me ambientalizar, ver como é que é, como são as pessoas ali, né? E aí você sempre identifica, se você está numa porta de uma balada, por exemplo, eu identifico quem que é o mais hype, né? Quem é o chefe. A partir daquele, aquele primeiro fez a foto, todo mundo vai fazer. Então eu vou identificando quem são os cabeças de cada lugar, né? E aí vai ficando fácil. A exposição de fotos, que teve autorização da prefeitura, está embaixo do viaduto Pacaembu, no começo da Rua Barra Funda. São retratos de pessoas nas mais diferentes situações e poses. Rafael também está retratado. Não à toa foi convidado para fazer uma intervenção artística. Criou uma poesia sobre o bairro, grafitada junto às fotos. Foi bastante interessante, que aí eu fiz uma pesquisa como que foi, como que surgiu aí o bairro. E aí descobri algumas coisas interessantes e num espaço curto que a gente tem aqui, eu tentei mostrar um pouco a cara da Barra Funda. Muitos já passaram pela lente de Bia Ferris. Agora foi a vez da nossa equipe. E agora a música, Alicia Keys, anuncia shows em São Paulo. A cantora se apresentará aqui na capital paulista nos dias 12 e 13 de setembro. Alicia Keys cantará no Espaço das Américas. Os ingressos começarão a ser vendidos na quinta-feira, mas os valores não foram divulgados ainda. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10.